Vai, 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 vai Esse é o DJ M&M, o mais bravo que eu sou No clube da 17, essa puta é muito brava No baile da 17, essa puta é muito brava DJ M&S, o moleque é muito bravo Vai comendo, sua cheira cair batendo na sua cara Vai comendo, sua cheira cair batendo na sua cara Vai comendo, sua cheira cair batendo na sua cara Só puxou seu cabelo, sua cheira na vara DJ M&S, o moleque é muito bravo Vai comendo, sua cheira cair batendo na sua cara Só puxou seu cabelo, sua cheira na vara Só puxou seu cabelo, sua cheira na vara Só puxou seu cabelo, sua cheira na vara Hoje no baile ela tá demais Porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa É limpino o popozão Do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola 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 Joga pra trás, joga pra frente Não te vai ter putaria Tá doidona de macoé Sarrando no alto esquer Vai, joga o rabetão na pistola 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 Vou porra el literally Vai, joga o rabeto Euos dois três anos Euos dois três anos Vai, joga o rabetão na pistola No clube da 17 essa puta é muito braba No baile da 17 essa puta é muito braba DJ MRS o moleque é muito brabo Vai comendo sua xeraca e batendo na sua cara Vai comendo sua xeraca e batendo na sua cara Vai comendo sua xeraca e batendo na sua cara Só puxou de cabelo e batendo na sua cara DG MRS o moleque é muito brabo Vai comendo sua xeraca e batendo na sua cara Só puxou de cabelo e batendo na sua cara Só puxou de cabelo e batendo na sua cara Hoje no baile ela ato demais Porra que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa É limpino o popozão Do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai ter putaria Tá doidona de Macquarie, sarrando no palco Vai, vai, joga, joga, meu rap, eu tô na pistola É o baile dos vigaristas tocando no paredão